E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, é o seguinte, os invasores voltaram galera e vamos lá, vamos ver aqui ó, invasor é a missão aí, vamos ver, vamos aceitar aqui galera, vamos aceitar aqui galera, vamos aceitar aqui que a gente quer fazer uns testes aí, beleza? Beleza? Eu postei uns vídeos aí, eu protegei minha base legal ali e eu quero fazer uns testes, quero ver se eu consigo pegar alguma coisa de boa, mas vamos lá, vamos lá, eles meteram o pé aqui ó galera, vamos que vamos que aqui nós é carne de pescoço, o evento apareceu aqui galera, eu pensei que tinha dado a bugada aqui cara, vamos botar pra exibir aqui, beleza, o evento tá ali, vamos comer uma paradinha aqui galera, porque a gente tá no perrengue aqui galera, tá no perrengue ali, vamos comer uma barada ali, vamos beber essa água aqui ó galera, E vamos comer aqui, vamos comer aqui, beleza, 100% aqui, o evento tá aqui, vamos lá, vamos invadir a casa do candango aqui galera, vamos com tudo tá galera, vamos botar um correio aqui, beleza, não, não, eu não vim com a minha, com a minha moto cara, tem que vir com a moto né galera, não pode ser mole né, não vim com a moto, vamos voltar aqui cara, pô estranho, eles sumiram ali, eu nem reparei tá galera, eu nem reparei eles sumiram ali, mas vamos lá, vamos lá rapidão aqui, Pô, aqui demora galera, tá demorando demais cara, demais mesmo, vamos lá, vamos pegar nossa moto aqui cara, vamos pegar nossa moto aqui, botar pra encher aqui, vamos botar um dirigir aqui, vamos partir pra nossa missão aqui, vamos sapecar os invadores galera, que aqui eles não arrumam nada, que o tubarão não vai arrumar nada dessa vez, pela outra vez eles se deram bem aí, agora dessa vez aqui o bicho vai pegar, vai ser carne de pescoço e vamos lá, vamos botar um correio aqui, quase que eu dou mole aqui cara, com a minha moto aqui, quase que eu dou mole, vamos ver como vai vir essa base, cara, tô levando três machados de ferro aí, entendeu, tô levando três machadinhos de ferro aqui, vamos botar um entrar aqui, vamos ver galera, vamos ver, galera, vamos bater uma meta aí de 1.500 likes nesse vídeo, posso contar com a ajuda de vocês? claro que sim, vocês estão mitando, conseguem ajudando o tubarão, beleza? 1.500 likes, se você não é inscrito, se inscreve no canal, beleza? E marca aquele sininho, galera, antes de eu começar a nossa brincadeira aqui, galera, eu gostaria de pedir muito pra vocês, galera, a retenção do nosso canal tá caindo demais, a galera tá assistindo 3 minutos só, 4 minutos, pô galera, dá essa moral aí, assiste mais tempo o vídeo do tubarão aí galera, assiste uns 6 minutinhos pelo menos, beleza? Posso contar com a ajuda de vocês? 6 minutos, bota aí, hashtag mais 6, de 6 minutos pra cima, quero ver aí, hashtag mais 6, valeu? Vamos lá, galera, vamos lá, vamos ver a caixanga aqui, opa aí, ó, galera, só porque eu vim com uma porrada de... de machadinho, olha, olha a paradinha que eles me deram aqui, galera, olha a casinha mequetrefe que eles me deram, cara. E eu juro por Deus que eu não acredito que eles me deram essa casinha aqui, na moral, vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. É, eu não tô com sorte não, cara, na moral, eu não estou com sorte, tá vindo umas casinhas mequetrefe pro tubarão aqui, deixa eu ver o negócio aqui, eu pensei que tava sem calça, o moleque tá correndo estranho. Mas vamos lá, vamos começar nesse aqui, galera, vamos abrir nesse aqui, beleza, de boa, hehehe, vamos ver, hein, galera, vamos ver. Ô, meu Deus do céu, não vem nada de bom pro tubarão, meu Deus do céu. Vamos abrir esse outro caixote aqui, caraca, malandro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos abrir aqui, também não veio nada de bom, meu Deus do céu. Vamos abrir esse daqui, cara, vamos abrir do lado de lá, da ponta de lá, né, cara? Porque ali em cima, cara, é impressionante isso, Kefir, impressionante. Esse aqui até que mais ou menos, nem mais ou menos, cara, nem mais ou menos, beleza, vamos lá, show. Arranca aí o cupuruco deles aí, vamos lá. Vamos ver se eles pulam aí. Carinha, não vai pular não? Caraca, essa arma aqui é sinistra, né, galera? Caraca, tá voando o braço, tá voando as paradas ali. Pega ele, sapeca, moleque. Parti no meio ali, galera, parti no meio ali, pega o gordão ali, show. Pega outro gordão ali, beleza. Vamos comer aqui pra gente poder ficar fortão, boladão. Vamos lá, vim blindado, hein, galera? Vim blindadão aqui, boladão. Ranquei o cucurucu, malandro. Ranquei o cucurucu aqui, vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui, ó. Vamos botar essa cenoura aqui, vamos ver. Porra, brincadeira aqui, hein, galera, vamos apertar aqui. Cartãozinho vermelho, essa parada aqui eu vou pegar. Eu vou ferrar eles, cara, não vou dar as paradas pra eles, não, mano. Na moral, não vou dar as paradas pra eles, não. Pô, que isso, cara, muito horrível. A cara que eles mandaram pra mim, cara. Porra, brincadeira não, cara. Agora vem uma chave inglesa aqui, vamos ver se vai vir mais zumbi. Não veio, ó. Vem uma chave inglesa, essa paradinha aqui é top também. Veio bauxita. Tem essas armas aqui, galera. Porra, brincadeira não, cara. Na moral. É osso duro de ruir. Tem mais quantos caixotes aqui pra abrir? Porra, não vou nem conseguir abrir tudo, cara. Na verdade, vou abrir todos aqui e ainda vai sobrar. Brincadeira. Olha isso, cara. Cara, não vai vir ninguém, não? Não veio, não. Vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos abrindo aqui, galera. Vamos abrindo os caixotes aqui. E vamos ver se a gente consegue alguma coisa de interessante aqui, tá? Eu vou dividir umas paragens com eles lá. Será? Eles sumiram, né? Vai que eles deram a bugada lá, né, galera? Vai que... Caraca, vem um montão agora, galera. Vem um montão agora. Sapeca aí, ó. Show. Sapeca eles. Agora comigo eles não estão pulando não, por quê? Ih, deu uma bugada aqui, vocês viram? Hehehehe. Toma. Boa, garoto. Come aí. Ei, não estão pulando não, galera. Não estão pulando com o tubarão, malandro. Não estão pulando com o tubarão. Vamos pegar um de cada vez aqui, ó. Boa, pega o gordãozão ali. Sapeca aí. Vamos lá. Show. Estão tirando nove de vida meu aí, ó, galera. A arma quebrou, hein, galera. A arma quebrou. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu já vou comer aqui, ó. Vou ter que meter essa arma aqui, cara. Na moral, vou ter que meter essa arma aqui, silenciador aqui. Eu era pra ter... Pego a arma lá pra matar eles lá, né, cara. Dei mole, dei mole, hein, galera. Dei mole. Podia ter pego a arma ali no baú ali. Pra matar eles e não gastava a minha... Não gastava a minha aqui, a K47. Isso mesmo. Cara, vamos pegar aqui. Eu tenho um facão aqui. Beleza, show. Opa, deixa essa parada aqui. Deixa essa parada aqui. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho o pé de cabra, né, galera. Tenho o pé de cabra que dá pra poder jogar também. É, fiquei chateado, hein, galera. Fiquei chateado aqui nessa parada aqui. Tem até pedra aqui, mano. Tem até pedra. Porra, brincadeira, galera. Brincadeira não. Depois eu vou ter que vir aqui ver os cachotes que eu vou pegar aqui. Beleza, essa parada aqui eu vou querer. Atadura eu vou querer. Porque atadura é muito importante, né, galera. Vamos abrir esse cachotinho aqui. Não tem mais o que fazer aqui, não, cara. Na moral... Puts, grilo, cara. Pega essa barrinha aqui. Pega essa parada aqui. Beleza. Tem um rachacuca ali, hein. Rachacuca a gente vai precisar. Galera, né, brincadeira não. Horrível. Não dá pra gente deletar, né. Horroroso, mano. Horroroso mesmo. Não vou abrir essas paradas aqui. Não vou, na moral. Não vou chamar Zumbi pra pegar essas paradas aqui, não. Tem nada de importante aqui. Nem árvore de Natal os putos tem, mano. Tem arma aqui. Pá. Vamos ver o carro aqui. Não tem nada no carro. Então vamos começar a pegar os recursos aqui, galera. Os recursos mais importantes que a gente vai pegar. Esse aqui a gente vai pegar e botar na nossa moto lá. Cara, o machadinho vai ficar, cara. Não tem coisa melhor do que o machado. Na moral. Olha isso, cara. Que coisa horrível, cara. Que casa escrota. Fui trollado, galera. Eu fui trollado. De coração, malandro. Eu fui trollado, parceiro. Aqui. Fui trollou o tubarão bonito. Pega ali, ó. Isso aí. Esses ferros. É. Vamos ver aqui. Vamos beber essa água aqui. Vamos jogar pra cá. Vamos pegar fita. De boa fita. Fita top. Não sei se eu pego cartãozinho amarelo. Vamos lá. Vamos botar aqui na... Cadê a nossa moto? Nossa moto tá do lado de lá, né? Vamos botar esse... Algumas coisas na nossa moto aqui. E aí a gente fica de boa. Cadê a moto? Aqui. A nossa moto aqui. Beleza. Vamos ver o que a gente vai colocar aqui na moto aqui. Vamos colocar essa paradinha aqui. Vamos colocar as machadinhas aqui. A gente vai abrir uns... Abrir uns quatro espaços aqui, ó. Na verdade, cinco. Porque eu botei o... O galão ali. Show. Abrir uns cinco espaços. Agora ele vai vir em... Como? Vamos botar a melhor farmada aqui possível, né, galera? Pega esse ferro aqui. Show. Pega a madeira, ó. Ó, madeira. Vamos jogar pra cá. O racha cuca aqui. Outro racha cuca. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, galera. Tem as tintas. Mas eu tenho muita tinta já, cara. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, gente. Direitinho aqui, ó. Cartão amarelo. Um cartão amarelo. Não vou pegar um cartão amarelo. Não vou mesmo. Vamos pegar aqui o... Vamos pegar aqui esse relógio. Aqui minha filha passou ali. Acho que com medo de fazer barulho na... Na porta. Caraca, malandro. Que coisa feia, cara. Vamos botar aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Show. E aqui. Caraca, malandro. Nada de bom, galera. Nada de bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra nossa caxanga lá. Entendeu? Vamos pra nossa caxanga lá. Vamos abrir essa parada aqui. Vamos abrir essa parada aqui. Vai que tem coisa boa aqui, né, cara? Vamos abrir ela por trás aqui. Nada. E nem vem zumbi, galera. Tá vendo aí, ó? Nem zumbi vem. Nem zumbi vem. Porque tá tão horrível aqui. Nossa parada aqui, ó. Eles nem vieram. Vieram sim, moleque. Vieram sim. Vamos meter o pé aqui. Que eu não vou brigar com eles, não. Galera, eu fui trollado pela Kefi, mano. Eu fui trollado. Isso é impressionante, cara. Horroroso. Horroroso mesmo. Vamos voltar pra nossa base aqui, galera. Vamos botar um correio aqui pra nossa base aqui. Tomara que a gente consiga alguma coisa depois, né? Quando eles invadirem nossa base, não conseguem pegar nada. E a gente consiga alguma coisa depois. Vamos ver. Vamos ver o que a gente tem que oferecer pra eles aqui, tá, galera? Falaram pra mim que a gente oferecer coisa boa pra eles, eles não invadem nossa base. Mas eu quero que eles invadam nossa base, tá, galera? Eu quero que eles invadam nossa base. Porque eu quero dar a forra lá, cara. Eu quero invadir a caxanga deles lá depois. Vamos lá. Pegou, chegou, desceu aqui. Beleza. Vamos ver aqui. Aqueles machadinhos, além da gente, os camaradas ali, ó, galera. Os camaradas ali. No ferro, porra. Vocês me botaram na furada, parceiro. O que que tá acontecendo? Me deram a planta de uma caxanga, porra, abandonada lá. Porra, cheio de baú horrível lá, porra. Tinha que me dar a mansão lá pra gente poder invadir. Conseguir uns ouros. Agora que é a parte de vocês. Pô, mete o pé. Mete o pé aí, ó. Vamos ver aí, ó. O que que eu tenho pra dar pra vocês aí, ó. Vamos lá. Vamos aí, ó. Toma madeira aí. Toma aqui, ó. Metade dessa parada aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Toma aqui, ó. Ferro. Cenourão. Vamos dividir a fita aqui com eles aqui, ó. Vai ser assim, mano. Entendeu? Vamos lá. Vamos dividir a bauxita. Vamos dividir a bauxita com o camarada aí, beleza? Show de bola. O relógio, vai. Toma o relógio todo aí pra tu, parceiro. Cartão vermelho, cartão vermelho. Esse pé de cabra aqui. Toma aí o pé de cabra. Beleza? Gosto de arma. Toma aí o racha cuca aí. Beleza? Vamos botar um dirigir. Vamos dividir aqui, ó. Da próxima vez, dividir direito. No ferro, rapaz. Da próxima vez, dividir direito, rapaz. Como é que mete essa rebronca assim? Ó o nosso sofrimento aí. Olha o que nós conseguimos aí. Horrível. Horrível. Caraca, mas tá maneiro. Vamos pegar as paradas aqui na nossa motoca aqui. Vamos pegar as paradas aqui na nossa motoca aqui. Beleza? Machado. Guardar uma machadinha lá. Tomara que ele venha com tudo pra cima da gente, né, galera? Tomara que ele venha com tudo pra cima da gente aí. Beleza? Show de bola aí. Porra, como a gente ficou horrível aí, galera. Vamos comer uma paradinha aqui pra gente poder ficar... Ficar da hora aí, beleza? Ó, galera, vamos... Aqui eu tinha que botar uma parede aqui. Era zumbi. Pra vocês verem como é que eu deixo as paradas aqui, ó, galera, ó. Deixei tudo assim, ó. Tudo no esqueminha pra eles, tá, galera? Pra eles virem aqui e tentar. Deixei até aberto ali, galera. Deixei até aberto. Pra ficar fácil a invasão deles aí. Não tem problema, ó. Ó. Vamos lá, vamos lá. Beleza, show. Isso aí, garoto. Rapaz, os caras saíam cheios de marra ainda pra cima do tubo, mano. Saíam cheios de marra ainda pra cima do tubo aqui. E vamos lá, vamos lá, galera, vamos lá. Pessoal, eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu? Quero agradecer aí esses últimos dias aí. Os vídeos bombaram no canal. Graças a vocês. Dos likes subiram. Atingi uma meta de todos os vídeos de 1.500 likes. Eu espero que vocês também atinjam a meta aqui, ó. De 1.500 likes nesse vídeo também. E, galera, hashtag mais seis. Quero ver geral assistindo de 100 minutos mais. Valeu? Tamo junto aí, galera. Abração. Fui! Fui!